Eu já bebi, já caí, já levantei Dormi no banco da braça quantas vezes eu nem sei Perdi as contas dos tombos que já levei Por causa dessa cachaça danada que eu não parei Bota outra aí, que hoje eu vou ficar legal Enche o meu copo, que cachaça não faz mal Bota outra aí, que eu quero aproveitar Seja puro ou com limão, o negócio é sempre bom Te convido, vem pra cá Foi amor, foi à toa, a saudade que me quebrou Deixou desse jeito, bebo e choro por amor Supocando meu peito, tentando fugir do laço A cachaça não faz mal O tiro que é fatal é ver ela em outros braços Bota uma aí, que hoje eu vou ficar legal Enche o meu copo, que cachaça não faz mal Bota outra aí, que eu quero aproveitar Seja puro ou com limão, o negócio é sempre bom Te convido, vem pra cá Enche o meu copo, que cachaça não faz mal Bota outra aí, que eu quero aproveitar Seja puro ou com limão, o negócio é sempre bom Te convido, vem pra cá Enche o meu copo, que cachaça não faz mal Bota outra aí, que eu quero aproveitar Seja puro ou com limão, o negócio é sempre bom Te convido, vem pra cá Bota outra aí, que eu quero aproveitar Seja puro ou com limão, o negócio é sempre bom Seja puro ou com limão, o negócio é sempre bom